Olá, começa mais uma edição do Trajetória, programa da TV USP que tem por objetivo resgatar, registrar parte da carreira de docentes e pesquisadores da Universidade de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor Luiz Carlos Basso, que é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, mestre em Agronomia na área de Solos e Nutrição de Plantas também pela USP e tem o doutorado em Ciências Biológicas pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em Botucatu. Pós-doutorado na França e também em Portugal, professor titular aqui da Universidade de São Paulo, da Exalc, onde eleciona desde 1972 a disciplina bioquímica em nível de graduação e a partir de 1994 também na pós-graduação. Atua na área de bioquímica e fisiologia de plantas e atualmente trabalha na área de fisiologia bioquímica e microbiologia da fermentação alcoólica. Projeto que visa um aumento na eficiência do processo industrial através de melhorias dos processos de produção de etanol, tanto como combustível quanto como bebida, selecionando leveduras apropriadas para esse processo industrial, para esses processos industriais. Professor Luiz Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Trajetória. Eu é que agradeço, Fabiano, a consideração, não só por mim, mas principalmente pela linha de pesquisa do nosso departamento. Professor, como é que começou o interesse do senhor por agronomia? De onde é que surgiu a ideia de fazer engenharia agronômica? Era um desejo antigo ou o senhor, na adolescência, na infância, chegou a cogitar uma outra carreira? Para mim é até particularmente interessante falar sobre isso. Quando eu estava terminando ou fazendo o meu colegial, antigamente era o científico, no sul de Minúcio, aqui em Pirescaba, eu tive o privilégio de ter professores que eram bem remunerados. A rede pública é a que dava a melhor formação para o aluno. E a minha turma se formou em 15, embora essas turmas vieram com muitos alunos. Então o curso era bem pesado. E eu gostava muito de química, de física, matemática, mas também era apaixonado por biologia. E isso graças aos professores que a gente teve oportunidade de encontrar nesse momento da nossa formação. Já a opção pelo curso de agronomia foi um acidente, porque eu queria fazer qualquer coisa relacionada com a física, química, matemática. Mas eu, antes de, ainda no colegial, eu tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar de laboratório aqui na Exalc. Não tinha entrado no curso de agronomia ainda, que depois eu decidi fazer. E foi com o apoio do professor Crocomo, que aproveito até para homenajá-lo, que ele deu essa direção na minha vida. E ele trabalhava com bioquímica de plantas, na antiga cadeira de química orgânica e biológica, que era captenada pelo professor Eurípides Malavolta. E aquela atividade, ela fez um impacto tão grande na minha cabeça, e eu me apaixonei tanto pelo trabalho de fazer os extratos vegetais, fazer as comatografias ainda artesanais. Então, aquele envolvimento com essa atividade, para um estudante de nível colegial, era uma coisa deslumbrante. E depois de um ano trabalhando como auxiliar de laboratório, surgiu a oportunidade de uma... de eu escolher que universidade que eu ia fazer. Nesse momento, eu já tinha decidido que eu queria continuar fazendo aquele trabalho. A pesquisa me envolveu de tamanha magnitude, que eu acabei optando por agronomia. Então, eu entrei no curso de agronomia exatamente pelo fato de eu ter, um ano antes, trabalhado como auxiliar de laboratório, no mesmo laboratório que nós estamos até hoje. Até hoje. E a bioquímica, então? Ela vem como resultado desse envolvimento? A bioquímica era a área de pesquisa do professor Crocomo, que acabou sendo o meu orientador. Eu entrei no curso, logo fui um bolsista de iniciação científica da FAPESP, terminei o curso, na ocasião eram cinco anos, e depois eu fiz o mestrado, também orientado por ele, e o doutorado. E, então, toda essa atividade era no campo da bioquímica vegetal, da bioquímica de plantas, que era a área que o meu orientador trabalhava. Agora, o senhor teve também, além da questão, depois do mestrado e doutorado, o senhor teve algumas experiências internacionais no pós-doutorado. De que forma isso contribuiu na formação do senhor? Como é que o senhor avalia isso? Essa experiência de vivenciar a realidade, não só científica, mas também cultural, de outros países? Bem, antes de eu falar, porque o doutorado, ou pós-doutorado, aliás, ele vem logo depois que você faz um doutorado. No doutorado eu terminei, em 74. Mas aconteceu um outro aspecto interessante na minha vida profissional, e que foi responsável pela grande satisfação que eu tenho das atividades que eu participei e ajudei a desenvolver. Que foi estar relacionado com uma guinada política, ainda na época da ditadura, que se estabeleceu o chamado Programa do Álcool, Proálcool. O Proálcool começou a ser implantado logo no início de 70, começou a ser maquinado no início de 70, e no final da década de 70 ele já tinha sido implantado. Ele visava incentivar a produção de álcool com a finalidade de substituir parte da gasolina que o Brasil era completamente dependente. Então houve um estímulo muito grande para que as usinas e as destilarias se modernizassem para atender, então, essa pretensão de aumentar bastante a produção de etanol. O parque alcooleiro do país, naquela ocasião, ele estava muito defasado, não era uma atividade muito prestigiada do ponto de vista econômico, então ele estava, assim, com muita coisa para fazer. E aí, então, teve esse incentivo governamental, então, desse incentivo surgiu uma demanda muito grande para a melhoria do processo e a busca de conhecimentos no processo de fermentação alcoólica para que as usinas, então, pudessem atender a esse aumento da produção, da produtividade e tudo mais. Pois bem, foi dentro dessa situação momentânea que estava nessa época, final de 70, que um colega nosso, vou citar o nome dele, o Henrique Amorim, ele foi o primeiro a ser incentivado a mudar a sua linha de pesquisa. Ele também trabalhava com bioquímica de plantas, assim como os demais colegas, inclusive eu, e ele, incentivado por isso daí, ele achava que, conhecendo bioquímica e fisiologia, como era a matéria principal das nossas áreas, a gente podia dar uma contribuição para a fermentação alcoólica, porque é um processo biológico. E era, assim, a abordagem biológica, a abordagem biológica da fermentação era uma coisa que ninguém fazia. Então, tinha muita coisa para se fazer para resultar num aumento da eficiência do processo de álcool. Então, começou com o professor Amorim, depois ele convidou outros professores, convidou a mim também, porque, devido à natureza multidisciplinar da fermentação alcoólica, aí tem a matéria-prima, que é a cana, o melaço, tem a parte de engenharia do processo, tem a parte biológica. Então, essa multidisciplinaridade, para se abordar a fermentação e ver o que podia melhorar, teve, então, componentes do nosso grupo, da linha de pesquisa que estava sendo criada, que tratava de microbiologia, de bioquímica, de fisiologia, de química. Então, foi aí que nasceu uma linha de pesquisa nova no nosso departamento de química, até então, se chamado, e que desembocou, então, em eu abandonar a área de bioquímica de plantas e estou há 38 anos envolvido com fermentação alcoólica, a partir de o início, o final de 70 e início de 80. Inclusive, a sua pergunta foi sobre o pós-doutorado. Então, quando chegou na ocasião de eu aprimorar os meus conhecimentos ou buscar alguma novidade para... Agora, tudo vivia em termos da linha de pesquisa. Então, a linha de pesquisa exigia coisas que eram fáceis de ser resolvidas e outras coisas que não estavam, assim, muito à vista. Então, a gente ia atrás de novos conhecimentos, novas tecnologias. E foi... os meus pós-doutoramentos foram exatamente nessa linha. Por exemplo, em Portugal, foi para estudar aspectos, foi o Instituto Técnico de Lisboa, foi para estudar técnicas de metabolismo, para nós entendermos os mecanismos de estresse que acontecem na fermentação alcoólica industrial. Faltava uma profundeza nesse estudo, então nós... uma profundidade maior, então nós fomos lá. Da mesma forma, a minha ida para o Instituto de Pesquisa na França, em Montpellier, também estava vinculado a resolver problemas da fermentação alcoólica no Brasil. E tem um outro pós-doutorado que foi feito antes, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tinha um grupo de pesquisa muito forte em bioquímica de leveduras, e nós fomos lá também aprender mais alguma coisa. Então, toda a nossa atividade fora, a experiência que isso aí trouxe para a gente, a interação com outras pessoas, conectividade com o mundo científico envolvido com levedura, muito mais ainda significativo do que os pós-doutorados, foram as nossas participações nos eventos internacionais sobre a fermentação alcoólica e outras fermentações envolvendo leveduras e bactérias. Então, foi praticamente a linha de pesquisa que nós escolhemos é que acabou me direcionando na minha formação profissional. Foi mais de três décadas, como o senhor falou, que o senhor trabalha com essa área. Sim, só na área de fermentação alcoólica, eu comecei efetivamente a trabalhar em 1979. Então, logo, logo vai fazer uns 40 anos que nós estamos trabalhando nessa área. E desse trabalho que o senhor vem desenvolvendo, inclusive nós comentávamos aqui antes de começar a gravação do programa, muita coisa surgiu, inclusive empresas de tecnologia que hoje estão no mercado aí, conhecidas como o senhor mesmo citou, nacional e internacionalmente, e que tem origem nas pesquisas desenvolvidas no laboratório. Fabiano, antes de nós falarmos sobre essa empresa, é importante dizer em que ambiente que nasceu essa empresa. Exatamente. E essa empresa, ela teve esse sucesso devido ao sucesso da linha de pesquisa e a contribuição que essa linha de pesquisa estava dando. Logicamente, durante todo esse período, inicialmente nós tivemos que aprender, embora a gente tinha um conhecimento teórico de bioquímica, fisiologia, nós tivemos que aprender o mundo da levedura, nós tivemos que aprender o que o técnico que trabalha lá no chão de fábrica já fazia, obrigou-nos, nós pesquisadores, dentro de um laboratório, numa universidade, a sair do laboratório e conhecer o problema na grande prática. Ver uma dona de fermentação, como que a cana é processada, ou seja, entender o processo. Mas eu tenho que querer melhorar alguma coisa. Posso dar umas sugestões, mas se eu conhecer a realidade que eles estão vivendo, eu tenho muito mais sucesso de acertar numa medida. Então, depois desse aprendizado, e que não parou, foi sempre uma coisa contínua, nós pudemos, então, no laboratório, começar a fazer pesquisas, e a nossa pesquisa tinha um objetivo muito diferente das pesquisas que... É conduzida por uma parcela da população ou dos pesquisadores, e que visa uma publicação de um paper. O trabalho, praticamente, termina com o paper. E você é avaliado por quantos papers você publicou. Nós tínhamos uma outra motivação. A outra motivação, a nossa motivação, era uma satisfação que começou a brotar pelo fato da pesquisa que nós tínhamos conduzido no laboratório, ela resultava numa aplicação imediata, e não era um negócio para uma futura utilização. Uma pesquisa que a gente fazia esse ano, ela já, na safra seguinte, no ano seguinte, ela já era implantada, e já víamos se nós acertamos ou não. Isso daí acabou gerando para a gente uma satisfação pessoal, uma satisfação profissional, tão elevada, que até hoje eu me sinto grato, pela oportunidade que eu tive de me envolver numa linha de pesquisa que tem uma conexão com a prática, certo? São poucos os pesquisadores que têm esse privilégio. Eu posso dizer que eu me sinto muito grato de ter trabalhado, e o meu trabalho, ele repercutiu num benefício. O sucesso desse modelo foi que durante décadas, as destilarias financiaram o nosso laboratório. não só tivemos uma contribuição na seleção de linhagens, mas o que a linhagem precisa para funcionar bem, que é um controle do processo industrial. Então nós tivemos que trabalhar também no controle. Não era só lá entregar a levedura, tinha que ver como que ela ia ser trabalhada. E tudo isso daí fez com que nós tivéssemos muita atividade no laboratório. Essa atividade no laboratório premiava agora uma outra coisa que é o objetivo da universidade, é formar pessoas. Então nós tínhamos estudantes, nós tínhamos muitos alunos como de iniciação científica. Outras vezes não era nem um estudante de graduação que estava no nosso laboratório, era um estudante de nível médio. como um estagiário que era remunerado com esse dinheiro das destilarias. Também esse recurso das destilarias financiavam bolsas de mestrado e de doutorado. E por incrível que pareça, até de pós-doutorado no nosso próprio laboratório. A última conta que eu fiz, nós tínhamos 60 egressos entre bolsistas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E nós seguimos esses 60. E a maior parte deles trabalhavam em bioprocessos e especialmente em biotanol. Então isso daí acabou dando para o nosso grupo uma satisfação de que a gente estava cumprindo de uma forma bastante eficiente uma tarefa da universidade. Um quesito que a universidade se presta, que é a formação de pessoas, colocar bem essas pessoas. Hoje nós temos vários profissionais ainda trabalhando na ativa e que saíram do nosso laboratório. E não podia também ter saído uma outra coisa do laboratório que era uma empresa. E que é a Fermentec, ainda hoje presidida pelo professor Amorim. É uma empresa reconhecida internacionalmente, envolvida com os bioprocessos, especialmente o etanol. Nós vamos já no próximo bloco conhecer um pouquinho mais de perto essa pesquisa relatada pelo professor Basso. Mas antes de fechar o bloco, eu quero fazer a pergunta clássica. Já vimos que o senhor é muito empolgado com todo o trabalho que desenvolve. Mas o que faz o professor Basso quando não está no ambiente de pesquisa e de ensino? O que o senhor gosta de fazer fora daqui? Essa pergunta é capriciosa. Mas você vai ter uma surpresa nessa resposta. Eu diria o seguinte. Eu nasci numa fazenda onde se produzia café, produzia cachaça. Hoje é a usina Tonon, a bioenergia Tonon, lá em Jaú, naquela região. Então me fascina o mundo agrícola. Na etapa que eu me formei, estudando aqui em Piracicaba, depois uma parte da minha vida em laboratório, eu sempre gostei de colocar a mão na terra. E o meu hobby? O meu hobby é um sitinho que tenho aqui perto, num lugar bem escondido aqui, com pouco movimento. que tem ainda umas matas. E o meu tempo eu passo ali, trabalhando, fazendo um pouco de força, se machucando, arrumando cerca. Ou seja, é uma... A terapia. É uma terapia. Realmente é uma terapia. Só que essa terapia, ela... Eu casei com o laboratório, né? Por quê? Nós temos um trabalho que acho que está sendo divulgado e que é sobre o isolamento de novas linhagens de levedura. Ou seja, no mundo da levedura, né? O mundo da levedura é encantador. E... Aí, acontece o seguinte. Nós isolamos uma levedura, uma espécie nova, chama Espatáspora piracicabense, em homenagem à piracicaba. E essa linhagem foi isolada aqui no Parque das Alcs. Vocês já fizeram uma matéria sobre isso. E foi um tronco de uma árvore, bem em frente do prédio aí da Química, que quase caiu na minha cabeça. E eu peguei aquele tronco, vi as galerias, e ali, então, nós encontramos essa nova levedura. Foi identificada. É uma levedura cujo objetivo que a gente queria era a fermentação de xilose. Por que a fermentação de xilose? Porque a xilose é a orunda da madeira. E fermentar bagaço exige que a levedura que vai fermentar os açúcares do bagaço fermente a xilose. E essa linhagem, nós fomos atrás de uma que fermentasse a xilose. E ela fermentava a xilose. Por isso é que teve esse impacto nessa publicação. Pois bem, nesse tronco, eu vi só os buracos do inseto que viveu ali. E no meu sítio, eu tive a oportunidade de ver um inseto num monte de galho que estava apodrecendo. E esses insetos eu trouxe para o laboratório. E depois do meu lazer lá, eu ainda trouxe o material do sítio para nós verificarmos agora se no intestino desse inseto nós encontramos outras espécies parecidas com essa que nós encontramos. Então, aí, Caio, eu tenho o lazer, mas ainda fica meio difícil de me desgarrar do laboratório. Então, você vem conosco já no próximo bloco para conhecer um pouco mais desse universo do professor Basso. Não saia daí! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O nosso laboratório tem uma tradição, isso vem já de uma longa data, como nós já tínhamos conversado anteriormente. Nós estamos trabalhando nessa área há quase 40 anos e o nosso objeto é conhecer o mundo da levedura e os bioprocessos que ela está envolvida. A maior parte da nossa atividade está relacionada com a produção de álcool biocombustível. E esse álcool biocombustível pode ser dividido, vamos dizer o seguinte, num álcool de primeira geração, que é esse que vem sendo produzido há décadas, e uma nova promessa que já tem muitas iniciativas, inclusive aqui em Piracicaba, com usinas sediadas aqui no município, que já está produzindo o álcool de segunda geração. Esse álcool de segunda geração é aquele que é obtido também da cana de açúcar, mas não da sacarose, que é o açúcar dominante na cana. É um outro açúcar que é extraído do bagaço, do material lignocelulógico, da palha e tal. O apelo é que o álcool de segunda geração usa uma matéria-prima menos nobre do que o açúcar, que serve como alimentos. E aí, então, existe uma certa busca de um processo sustentável. Então, a produção do álcool de segunda geração vem de encontro com essa pretensão. E nós, na nossa linha de pesquisa, iniciamos então há umas décadas atrás, e nós selecionamos linhagens de leveduras para uma maior eficiência do processo de produção de bioetanol de primeira geração. E nós tivemos muito sucesso nessa atividade, tanto é que as linhagens mais amplamente utilizadas pelo parque industrial alcooleiro do país são as linhagens que nós isolamos. Essas linhagens ganharam espaço internacional, elas são utilizadas até para outros bioprocessos, como produção de rumo no Caribe, produção de álcool de cereais no Canadá. E é um material, ela vem a ser um material biológico muito rico e que nos serviu para nós utilizarmos essas mesmas linhagens, muito tolerantes ao processo industrial de primeira geração, para nós desenvolvermos uma segunda geração de linhagens para atender o processo de segunda geração. Então esse material biológico serviu para a gente fazer cruzamentos entre as linhagens, aumentar a diversidade, buscamos também na biodiversidade natural que já existe nas donas de fermentação, e lá nós encontramos então linhagens muito mais tolerantes do que a gente esperava, e essas linhagens então já estão sendo, no nosso laboratório, transformadas para converter o açúcar difícil de conversão, que é a xilose, o açúcar que é mais difícil de ser fermentado, que está no bagaço, fermentado e produzindo etanol. Então nós já temos essas linhagens avaliadas, elas são uma promessa bastante grande para esse bioprocesso, mas nós estamos ainda tentando entender se nós podemos melhorar o substrato para aumentarmos o rendimento, porque o hidrolisado de bagaço é uma solução de inibidores gerados no tratamento térmico e açúcares que aparecem aí que são de difícil fermentação. Então é de fato um desafio bastante grande, mas que nós estamos com disposição para enfrentar isso daí, e já contamos com algum sucesso que vai ser divulgado. Por outro lado, essas linhagens, a diversidade é tamanha de leveduras no processo brasileiro de primeira geração, que de lá também nós tiramos, como foi um trabalho já abordado anteriormente, nós conseguimos obter linhagens do álcool de primeira geração e que se prestaram muito para se fazer cervejas especiais. Então a exploração dessa biodiversidade que existe nesse processo brasileiro, ele permite que linhagens ainda possam ser obtidas para outros bioprocessos, que escapam da produção do etanol combustível e da própria produção de cerveja. Tamanha é a diversidade de leveduras que estão no nosso ambiente industrial e a disposição daqueles que são interessados em garimpar uma agulha no palheiro e lá fatalmente vai encontrar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto